galera hoje o papo interessante vai mostrar pra você como fixar a sua moenda ou a sua engenhoca em um lugar de maneira que ela não fica vibrando jogando pra lá e pra cá nós desenvolvemos aqui esse sistema que não copiamos de lugar nenhum brotou na cabeça mesmo e nós viemos aqui ó e colocamos em prática que está aqui ó a nossa engenhoca nós pegamos aqui ó duas cantoneira compra no ferro velho gente é barato demais a conta aqui sai média aqui numa faixa de 2 a 4 reais o quilo da cantoneira no ferro velho nós pegamos aqui ó os pedaços de cantoneira e aí nós colocamos aqui um chumbador nele e colocamos na parede e aí pode fazer direto aqui só que como a nossa ideia é de vez em quando tirar essa engenhoca não deixar ela aqui deixar ela guardada um lugar aonde não pega tanta umidade então nós colocamos aqui também um adaptador para estar retirando ela daqui entendeu ó foi feito aqui ó um quadrado aqui serve de suporte para nossa engenhoca ela está fixada por parafusos tanto aqui da engenhoca na base e também dessa base em uma outra base que vai fixa na parede ou seja se nós tirarmos aqui ó esse parafuso aqui ó esses quatro parafusos vai ficar apenas essa base aqui que é fixa na parede fizemos questão de ainda não rebocar aqui para você ver como foi feito aqui ó foi usado aqui ó um outro pedaço de cantoneira da mesma espessura dessa daqui para estar fixando dentro da parede no final desse chumbador aqui ó fizemos um corte e deixamos aqui ele aberto para que para que ele não venha a querer sair na hora de fazer força então ele tá muito fixo aqui ó ele não sai daqui de maneira nenhuma beleza então gente como nós já estávamos no embalo da solda nós fizemos também aqui ó essa base que é para segurar aqui o nosso canecão a chaleira seja lá o que for que você for colocar aqui nós fizemos aqui e deixamos também uma borboleta para fazer a regulagem desse suporte que ele levanta aqui ó você pode ver ó ele tá mole assim é porque nós não apertamos aqui deixamos aqui para ficar fácil na hora de mostrar o vídeo né ó aqui está aqui ó ele fica bem fixo ó tá belezinha ficou muito da hora gente ficou muito show de bola se você tiver alguma dúvida quiser perguntar aí também tem a opção nos comentários aí para você está fazendo as perguntas e no que nós pudermos nos ajudar nós vamos fazer o possível para ajudar você sabemos que o sonho de muita gente é ter uma engenhoca para fazer a garapa de cana aí ó levanta abaixa e aí você vai fixa ele aqui ó eu tô com uma mão só que aqui não sei se eu vou conseguir não gente tá mais fácil se acidentar aqui não mas deu certo ó ó tá belezinha ó então ficou assim gente ó tá aqui a nossa engenhoca com uma base removível né você pode estar removendo ela aí qualquer hora que você precisar colocamos aqui também ó pra ficar bem claro nós fizemos aqui essa base aqui ó ela é de aço carbono que é de ferro fizemos aqui e aí gente nós tínhamos aqui também um pedaço de mármore ou granito seja lá como queira chamar não sei determinar certinho qual é mas aí nós fizemos um quadrado aqui cortamos aqui encaixamos aqui dentro aqui ó e ele ficou perfeito de encaixamos certinho falta colocar aqui uma rejunta aqui do lado aqui ó para não ficar alojando sujeiras beleza então essa daí é a nossa engenhoca com base móvel beleza está aí ó eu espero que vocês tenham gostado se você tiver alguma dúvida alguma ideia diferente ou se quiser aproveitar a nossa ideia e aí